Hello! Hoje a dica é rápida e é sobre pronúncia. Eu recebi uma mensagem aqui no Instagram sobre a diferença entre essa palavra e essa palavra e eu achei uma dúvida digna de vídeo. Será que essa dúvida é sua também? Essa aqui com U se fala lunch. Lunch. E quer dizer almoço. Por mais que pareça lanche, não é. É almoço. Come over. The lunch is ready. Vem pra cá. O almoço tá pronto. Já essa aqui é launch. Launch. E é lançar ou então o lançamento. Pode ser de um foguete ou pode ser de um produto. The codex is Krypton's future. Avoid the launch. A gente é induzido a ler em português e achar que a U vai fazer lá um unt, mas não. É launch. Como se fosse um O. Num exemplo, they will launch it tomorrow. Eles vão lançar isso, vão lançar aquilo amanhã. Gostou? Consegue pensar em outras duas palavrinhas que você tem alguma dúvida na pronúncia e você não tem certeza se elas se pronunciam do mesmo jeito ou de jeito diferente? Comenta aqui e também não deixe de marcar um amigo e me seguir aqui no Inglês da Luísa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.